Nós vamos estar realizando o evento no dia 25 de setembro de 2022, durante a expedição Portal Alien. Vai acontecer das 14h às 18h, no bar e restaurante dos Garimpeiros, em Gatú. Eu vou estar fazendo um workshop sobre abdução. Contaríamos também com a participação de Chiquinho de Gatú, Riba Menezes do Rio de Janeiro e Caio Boida de Salvador. O acesso é o PIX. O número é o 75983423080. Você pode garantir a sua inscrição através do PIX. Envie o comprovante para o próprio número. Convido todos vocês para estarem comigo nesse final de semana na Bahia. Eu fui convidado para fazer uma palestra lá em Gatú, na Chapada Diamantina. Eu não vou estar sozinho nessa não, hein? Vai estar comigo o ufólogo Paulo Guzmão falando sobre abdução. O Caio contando um caso específico que aconteceu com ele. E será a primeira palestra do Chiquinho de Gatú. Ele vai estar falando sobre as luzes que se manifestam na região dele, que é muito conhecida. Só que eu gostaria de fazer uma ressalva. Como eu vou estar vindo da Bahia em direção ao Rio de Janeiro, eu peço aos senhores que tenham um pouquinho de paciência, pois se acontecer algum imprevisto e eu não conseguir enxergar tempo, eu espero que vocês possam compreender. Então vão lá, prestigiem o Paulo, o Chiquinho, o Caio. Mas se Deus quiser, eu vou fazer de tudo para chegar a tempo. Será no bairro-restaurante do Chiquinho de Gatú, lá na Chapada Diamantina. Fala aí, galera. Meu nome é Caio. Eu vou estar contando um relato para vocês de um evento que aconteceu comigo 10 anos atrás, indo para Tubarão, que é uma região próxima de Salvador. E aconteceu que eu tive uma perda de memória. É um fato esquisito, inusitado. Eu passei 10 anos da minha vida sem saber o que tinha acontecido. E nesse ano eu tive um sonho, que eu pensei que não tinha nenhuma relação com esse evento, eu nem fiz com nenhuma conexão. E logo depois eu tive uma regressão hipnótica que eu fiz com o Paulo Gusmão. E eu pude relembrar do que tinha acontecido 10 anos atrás. E também percebi que tinha tudo a ver com o sonho e que todos os três assuntos estavam conectados. É disso que eu vou falar com vocês. Tchau, tchau.